Vou pedir licença a todos os presentes que se encontram nesta sociedade Para lhe contar toda a minha vida desde criança minha mocidade Com sete anos entrei na escola com muito êxito O primário passei graças a meus esforços e inteligência Ao correr dos anos então me forrei Vejam em meu dedo este anel brilhante Ele é um sinal de que sou formado Pois eu tenho luxo e muita riqueza Esta formatura de ar e vogal Já possui tudo que sonhei na vida Vence todas causas com grande pureza Não tinha notado que eu era tão fraco Que meu coração sofria pobreza Conheço alguém há mais de três anos Eu não sou capaz de conquistá-la Essa causa é forte E vejam a razão Não encontro jeito de advogar Antes eu fosse um analfabeto E não tivesse no peito essa dor Do que me adianta eu ter tudo isso Se meu coração é pobre de amor Não encontro jeito de advogar Não encontro jeito de advogar E não tivesse no peito essa dor E não tivesse no peito essa dor E não tivesse no peito essa dor